E aí galera, beleza pura? Primeiro Track Day High Torque! Galera, estou fazendo um evento aqui no Autônomos de Interlagos, o primeiro talvez de muitos. Vamos estar aqui com alguns convidados. E a galera está aqui. Olha aí, André. E aí André, beleza? Beleza pura! Pronto para curtir? Prontíssimo! E aí chefe, como é que está? Rodrigão está aí na área com a sua lasanha lá passadeira. Olha a adesiva, personalizada. E aí, tudo jóia? Olha, tem carro aqui. Só com esse adesivo aqui ele ganha 100 cavalos. Aqui o devorador de pista, 1.0. Tem que ver o tempo que ele vira. Tem mais outro aqui, olha. Bravão! Olha, galera do Autoentusiasta está aí também, a turma. Olha aí, olha. Só cara bruto aí, olha. A direção está ali. Olha quem está aqui. Na Mamute Filmes aí, olha. Imagina um cara que domina a arte aí, tá, galera? Olha, olha. Vai ter Porsche GSI original, original. Vai ter teste de pneus. Pneus semi-sleak, né, Daniel? Semi-sleak, semi-sleak. Olha, ele tirou os pneus originais. Está virando quanto já? Estava 2,10. 2,10. É o tempo que ele conseguiu fazer com os pneus convencionais. E agora ele está colocando pneus semi-sleak, uma vez que vai dar diferença, hein? Vamos ver. E o dia está bom, o clima está gostoso, né? Está legal, está bom. Aqui a galera da Hightalk. Olha, DG. Está animado? Boa demais. Olha, a galera que é cliente de Hightalk, fique ligado. Porque vai depender deles para escolher quem é que vai vir para as próximas, hein? Olha, caçador de carro, mais levar. Olha, o galera da Hightalk também. Olha aí, galera. Caçador de carro está aqui preparando a alaúsa dele, olha. Olha a alaúsa aí, olha. Essa aqui estava pagando IPTU lá na unidade de Guarulhos, agora está indo para todo lugar agora. Estava pagando IPTU lá na Guarulhos. E agora ele vai para todo lugar com o carro agora. Está compensando tudo, tirando toda uma praça. Agora está confiável. É isso aí. É divertido, pessoal. Olha legal. Olha o bosta aqui do Rafael. Tranquilo? Beleza, né? Vamos lá, né? Vamos para 50. Acho que vai aguentar, hein? Vamos lá. Esse pode moer. Dois hoje? Dois. Dois. Será? Olha lá, hein? É isso aí, galera. O meu carro não está aqui ainda. Você acredita nisso? Vamos ver. Daqui a pouco deve chegar. Pessoal, estou aqui a bordo do Civic Touring, aqui do meu colega Alessandro, lá da RefriSom. A gente está vindo para Interlacos. O meu carro está aqui em Interlacos. E eu vim dirigindo o carro dele. Então, quatro adultos. Eu com 89, 70 e poucos, mais 90. Mais... Tem 350 quilos aqui. Quatro marmanjos. Vim andando numa boa, tranquilo. Rodamos até agora coisa de quase 100 quilômetros. E a média 18,2 quilômetros por litro. Com ar ligado. Com ar ligado. Legal, né? O motor é fantástico, cara. Esse carro aqui eu digo para vocês, olha... Você está pensando em comprar um carro... Um carro Ruzá 2017. Um carro legal está aqui uma opção de usada, assim, top da galáxia. Beleza? É isso aí, pessoal. Segundo dia de Track Day High Torque aqui em Interlacos. É isso mesmo. A High Torque reservou duas horas aqui em Interlacos. E logo, logo, de repente, você pode ser um dos que vai estar participando. A gente vai comentar sobre isso depois. O que eu quero mostrar para vocês agora é como que funciona o dia de um Track Day. Está aqui o carro. Está aqui um B o carro. E a gente está também com outros convidados. Então, a gente vai mostrar como é feito o credenciamento. Reservou. Chegou aqui no autódromo. Está aqui no box. Tem que ir lá preencher a ficha bonitinha e colocar a pulseirinha da balada. Bora lá para ver como é que funciona. Então, a gente vem para cá. Lá, às vezes, vai ter um... A secretaria. Aqui, no caso, a Superliga e a TRS. Você vai entrar e vai procurar a Adriana. Vai entrar aqui. Vai trazer o seu documento. Aqui, no caso, já está sendo feito de um. Vai preencher a ficha bonitinho com a placa do carro. Você vai assinar o termo. Vai colocar a sua CNH. Você tem que ser habilitado. E vai escolher ali o número do seu carro adesivo. Olha só como é que vai ser ali. Vai preencher. Como é que você consegue escrever com essa mão aí, moço? Eu não consigo escrever com essa mão, não. Eu tinha. Simples, pessoal. Fez a inscrição no site. Participou lá do briefing online. Fez o seu pagamento. Vai chegar aqui. Vai entrar em contato com a Adriana. Vai fazer tudo bonitinho. E você depois vai lá para a pista poder brincar. Olha que interessante. Eles têm aqui os troféus, né? Para o pessoal que está participando. Para cada categoria. De repente, aquele que se destaca mais. Tem um troféu bem legal aí, ó. Para você guardar de lembrança aí. Quando você vier participar dos Track Days, tá? Está curioso para saber por que é o braço esquerdo? Deixa eu explicar para vocês. Na hora que você sai do box e vai com o carro lá para a pista, quem está lá organizando a entrada, permitindo, checando o carro, vai ver se você está com a pulseira para aquela hora do evento. Porque cada evento tem a cor bonitinha, né? Ninguém entra no evento do outro, né? Ninguém invade espaço, não. O negócio é organizado. Agora, esse aqui é um termo de responsabilidade. Tudo preenchidinho. Agora eu vou ali no jovem que vai pegar um sensor e vai colocar na frente do meu carro. Por quê? Toda volta ela é cronometrada. E você tem um site. Você não precisa ficar preocupando em ficar cronometrando a sua volta. Tem um sistema que vai cronometrar tudo e depois você pode ficar sabendo através de um aplicativo, tá bom? Então vamos lá. Tá vendo aqui, pessoal? Tudo isso aqui são sensores. Então cada carro que estiver na pista vai estar com isso aqui preso, geralmente no para-choque. E aí cada que ele passa em um determinado momento da pista vai registrando ali a volta dele. Agora vai fixar ali o sensor no para-choque. Tá aqui bonitinho, preso. Agora é só esperar um momento de ir pra pista e brincar um pouquinho, divertir um pouquinho. Olha só que legal. Aproveitando que a gente está aqui, olha que joia que está aqui no estacionado. Esse Uno 1.5R. Que a galera do flat out vai fazer um sorteio, se não me engano, né? Não sei. Mas olha que carro legal. Bonito, né? Chamei ele pra colocar na pista, mas ele não vai querer moer o carro do futuro dono aí não. Vamos lá. Vamos. 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 Turma, é o seguinte, fui lá pegar agora na Toyota o Corolla Cross pra gente poder passar uma semana testando, né? Ecologicamente correto, não gasta combustível. É, não é? É um carro para uso normal, civil, né? Para carregar as crianças. Ok. Vamos fazer o seguinte, como eu já disse em uma live minha. Você compra um carro eficiente e econômico para sobrar dinheiro para você queimar combustível onde tem que queimar. Que é onde? Na pista, né? E por falar em pista, eu estou aqui no galpão da TRS. Aqui pertinho, coladinho com interlacos. Quero mostrar para vocês os brinquedinhos que estão aqui dentro. Bom, a gente está aqui no espaço. Aqui tem um carro que eles têm aqui para levar o pessoal para uma volta rápida, né? O Binho ficou com medo de andar, né? Eu digo para vocês, andar no banco do passageiro é sinistro, tá? Adriana, como é que está? Tudo bem? Ó, essa daqui é a Adriana que vocês vão conversar quando quiser dar uma volta nos Track Day, né, Adriana? Eu sei que resolve tudo. Quando o pessoal entra em contato naquele WhatsApp lá, é com você que fala, né? Então, maravilha. A Adriana está aí, ela vai receber aí o contato da galera. Inclusive, tem outras coisas. Eles têm carro para locação, o cara que já é piloto. Ah, eu não quero gastar dinheiro construindo o meu próprio carro. Você pode locar o carro. Então, tem alguns brinquedinhos interessantes, sem contar a parte de performance. Pastilha de performance. Os pneus slick que eu comprei na mão dele. Comprei quatro pneus Pirelli P0 slick para colocar no Sandero. Volantes dessa marca Lotse, também eles têm. Bancos. Então, ah, eu quero um carro de performance. Ou eu quero locar um carro para poder brincar. Eu não quero construir o próprio. Eles têm também, ó. Tem esse carro aqui que eu andei com ele lá em Interlagos. Bem legal. Ah, é fuçado. O motor é mexido. Não, galera. Motor e câmbio original. O que eles trabalham é chão e peso. Tá? Ali também, mais carros. Aqui também, outro bichão aqui. Olha só a largura daquele pneu ali, né? Aí você já dá para ter uma noção do que tem aqui. Uma área de mecânica e tudo mais. Mas esse brinquedinho que eu deixei para mostrar por último. Esse aqui é um Spyder também. Os chassis estão montando um Spyder de um lugar. Mas esse brinquedinho aqui chamou minha atenção. Olha só essa casca de saboneteira da picapezinha 147. Só a casquinha montado num chassi dedicado, um chassi tubular, né? Aqui na frente, o tanque de combustível de moto, né? Porque tem o motor de moto. A parte de arrefecimento toda feita no inox. Olha só. Olha que coisa bem feita. O capricho desse projeto. Olha isso. Vai ser aquele câmbio sequencial de moto, que você pode trocar com o pé embaixo, as marchas, né? Olha só. O motor fica central, a distribuição de peso fica perfeita. E aqui, o motor BMW 1300, que gira alto e tem torque. Por que foi escolhido esse motor? Porque ele já é de cardan, né? Já usa cardan. Então, a saída aqui, já está ligado nesse cardan de ômega. Olha só. Para jogar a tração aqui para as rodas traseiras, com as homocinéticas. E olha só o chassi todo dedicado. Olha só o tipo de aço que é utilizado. Uma estrutura leve. Pelo que ele me falou aqui, aproximadamente 500 kg. Não dá para brincar? Olha que coisa legal. Fica imaginando como deve ser divertido andar com isso, né? Os pneus slicks. Suspensão duplo A aqui na traseira. Chassi tubulazão. Olha só o motorzão no meio, né? Ah, eu quero ver a hora que esse projeto estiver pronto, como que deve ficar. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco do showroom deles aqui, né? Ó. Tem que ter um Sandero RS, né? Tem que ter. Eles têm também um desse aqui para o pessoal. Então, eles vendem também esses volantes. Ah, eu quero comprar um volante da Lotse e tal. Vem aqui. Eles têm a pronta entrega, pelo que eu estou vendo aqui. Os modelos todos para você ver e eles encomendaram para você. Então, tem aqui. Aqui dentro tem os bancos, ó. Esse sistema de bancos, os bancos esportivos. Aqui, macacão, troféu. O cara é piloto, né? Capacete, volante. Um espaçozinho ali. Eu tenho vontade de tomar uma ali, mas eu vou dirigir depois. Não vai dar, não. Vamos lá. Muita gente deve estar curiosa para saber por que que eu estou aqui, né? Na TRS. Vim aqui trocar uma ideia. Eu já conversei com o pessoal aqui da TRS. Essa minha ideia é trazer pessoas que não tiveram experiência de pista para que o pessoal possa conhecer. Então, tem muita gente que fica assim. Ah, eu não vou porque o meu carro não é forte. Eu não vou porque o meu motor é isso e aquilo. E é justamente o contrário, né? A ideia é que você possa brincar com o seu carro. Original. Originalzinho. É você contra você mesmo. Um dia eu estava falando numa live que a primeira vez que eu andei, andei e fiquei desanimado. Falei, nossa, muito ruim. Na segunda vez, é. Mas continua ruim. Na terceira vez, olha. Na quarta vez, você já começa a ficar animadinho. Então, é para você ter uma experiência. E eu estou conversando aqui para a gente poder bolar meios, horários, para que possam vir o pessoal cru, que nem eu. Hoje eu estou um pouquinho melhorando, mas ainda tenho muita coisa para aprender, para que vocês possam ter essa experiência no meio de pessoas com o mesmo nível. Porque isso acho que vai fazer o pessoal ficar mais animado. Sim. Não é legal isso? É verdade. Porque senão fica um cara muito pro, acaba o cara muito lento atrapalhando o cara muito pro e por aí vai, né? Exatamente. Então, a gente quer montar uma turma de cabaços, de novatos. E aí, levar vocês para brincar. Deixe nos comentários o que você acha da ideia, porque a gente vai amadurecer essa ideia aqui. Show de bola. Positivo? E só lembrando que o Trek D, ele é uma porta de entrada para o automobilismo. É realmente para as pessoas que estão aprendendo, que as pessoas que tem um carrinho original e querem conhecer, querem conhecer como é que funciona. É justamente para isso. É uma porta de entrada para você entrar para o automobilismo. Então, você que tem um carro original, se você pegar os nossos carros aqui, são carros de corridas, mas a mecânica é original. A mecânica não tem nada mexido. Eu estava explicando para o pessoal que mexe mais é chão, né? Exatamente. A suspensão, peso e freio, né? Exatamente. É isso aí. É isso aí, pessoal. Logo, logo, novidades. Olha aí, pessoal. Agora eu estou aqui no outro setor aqui da TRS, que tem um simulador bem legal. Olha. Inclusive, para quem, antes de colocar a mão no carro de verdade, pode sentir um pouquinho aqui, olha. E dá uma noção bem legal, bem realística. Bem bacana aqui. Aqui é um sistema de projetor. Olha. A estrutura aqui é bacana. Olha, pessoal. Se vocês chegarem até o final desse vídeo, então é porque vocês curtem esse assunto de Track Day, né? Não é todo mundo que gosta. Primeiro que muita gente tem preconceito, porque não conhece. Não sabe como é. Muita gente tem que, ah, acha que é difícil. Acha que é uma coisa impossível você poder pegar o seu carrinho. É um ponto zero. O seu milzinho e colocar na pista acha que está uma coisa fora do alcance. Eu digo para você. É mais fácil de você realizar esse sonho do que qualquer outra coisa. É só nos acompanhar, acompanhar o pessoal da TRS e estar ligado. E eu quero saber com você o seguinte. Vocês querem participar de um evento desses? Você acha que vale a pena investir aí 400, às vezes 500 reais, para poder ir para uma pista, um ambiente todo controlado e poder se divertir? Eu sempre estou incentivando a galera a economizar, dirigir de maneira econômica. Para quê? Para poupar grana de combustível e deixar para torrar na pista. Que é o lugar correto, muito mais seguro para você não sair fazendo caquinha no meio do trânsito e nas rodovias. Beleza? Gostou da ideia? Tem vontade? Tem vontade mesmo? Deixe aqui nos comentários que eu estou querendo fazer um outro evento desse em breve. Beleza? Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.